Eu sou a que no mundo anda perdida, eu sou a que na vida anda sem norte, irmã do sonho e dessa sorte, sou a crucificada, a dolorida, sombra de névoa tênue e esvaecida, e que o destino amargo, triste e forte impele brutalmente para a morte, alma de luto sempre incompreendida, sou aquela que passa e ninguém vê, sou a que chama o triste sem o ser, sou a que chora sem saber porquê, sou talvez a visão que alguém sonhou, alguém que veio ao mundo para me ver, e que nunca na vida me encontrou.